E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Roblox aqui no canal, dessa vez com o The Roblox Flag e com convidados muito especiais, a Ju e o Spock. Olá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, quem será que vai ficar vivo? Quero só saber. Ah, eu vou sobreviver. Dessa vez vai. Eu também vou. Façam as suas apostas aí nos comentários. Gente, vamos então começando a se esconder, porque sabe-se lá onde que vai surgir a infestação zumbi. Eu não quero virar zumbi. Quem será que vai ser o escolhido? Olha, eu tô vendo a Ju, tô vendo o Spock. Ai meu Deus. Eu vou seguir a Ju. Ah, não. Escondi, escondi. Gente, o que aconteceu? Não, é a Mi essa aqui? Sou eu! Eu sou o zumbi! Eu sou o zumbi, gente! Nossa, gente, a Mi ia me matar, porque ela ia ser a pegadora. Nossa! Ó, já transformei outra em zumbi. Deixa eu pegar aqui. Que sorte a sua, hein, Mi? Ah, eu tô escondidinha aqui. Quero ver onde é que eu vou achar vocês. Eu tô escondidinha, quase dá pra ver. Eu passei correndo atrás de uma garotinha. Por que que a menina aqui não tá virando zumbi? Porque ela... Você tem que infectar ela inteira. Fica parecendo uma barrinha vermelha, assim. Então, e se eu conseguir? Só que essa daqui, eu não sei por que cargas d'água ela conseguiu fugir da infecção. Gente, eu tô muito escondidinha. Ela pode correr também. Ah, agora ela se tornou. Agora se tornou. Cara, eu não acredito que eu sou zumbi! Nossa, a Mi já começou logo de cara. Agora eu quero ver onde que vocês podem estar. Isso vai ser difícil. Eu tenho que entrar dentro das coisas. Nossa, a gente pisa no seu negocinho roxo. A gente vai vendo tudo roxo. Ah, então. Pois é, a gente vai espalhando a infecção, entendeu? Corro! Você tá atrás de mim! Gente, pra onde é que eu fui? Ah, achei um aqui! Achei um pra se tornar zumbi. Todo mundo é infectado. Vem cá. Não foja de mim. Eu amo pro infectador. Você vai se ferrar porque tem muitas roxinhas por aqui. Vocês já são todos zumbis! Já, você acabou com todo mundo. Não! Olha, pega! Olha, a Dani! Já virou sozinha. Sim, porque o chão já tá todo, né? Infestado. Aham. Cara, faltam três. Onde será que eles estão? Entra dentro dos lugares também. É, também tô. Tô já passando aqui o meu roxinho por tudo. Fazendo a limpeza. É. Aqui. Nossa, gente. Sensacional. Olha, não. Mas ali já é infestado. Dá pra descer aqui. Ó, tem uns negócios aqui. De entrar. Achei uma! Achei! Achei escondida! Achou? Que legal! Transformei ela. Ó, tem um estacionamento. Falta dois. Entra dentro dos carros. É, eu entrei dentro das portas. O meu... O meu... Eu não sei se pra vocês também, mas tem um carinha aqui que ele tá com a barra, mas eu lhe é infectado. Olha, consegui achar outro! Mas eu sou uma ótima zumbi, gente! Nossa, me... Como assim só? Falta um só, gente. Mas é só deixar roxinho e já deixa eles infectados, né? Isso. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Um sobrevivente, hein? Um sobrevivente. Vamos lá, gente. Ninguém pode sobrever aqui. Se esforcem. Poder roxo. Cadê? Poder roxo. Aí. Vim aqui no banheiro. Minha cor, né? Toda a minha corzinha. Roxa. Roxa. Roxa é vida, né? Tô adorando ser zumbi. Acho que zumbi é mais divertido, hein? Oh, tem um esconderijo aqui. Tá todo mundo atrás desse único que tá vivo ainda. Será que ele tá infectado e não tá ao mesmo tempo? Será que tipo é um bug do jogo? Ó, ou alguém venceu. Vamos ver. É, vamos ver. Ó, gente. Temos inscritos jogando com a gente também. O Costa Breno. A Be My Any Girl. Quem mais aqui? Ah, o Reflect que sobreviveu. Ele tá falando, ó. E lembrando que se vocês quiserem jogar com a gente, basta nos seguirem no Roblox e ficarem de olho de quando a gente estiver jogando. Vocês podem jogar também. Vamos então esperar a próxima partida e a gente já volta com vocês. Go! Ai, a praga vai começar em 45 segundos. A gente tem que se esconder. Acho que dessa vez não sou eu. Corri, corri. Já? Tô escondido já. Ah, tá. Deixa eu ver. Onde é que eu vou me esconder, gente? Fala sério. É, eu tô entrando aqui nos lugares e vai isso mesmo. Tá entrando no cano, Ju. Aham. Cara, não dá pra se esconder aqui. Socorro. Ai, meu Deus. Aqui, tô pronta. Ai, eu não. Tô andando por aí, tem algumas pessoas aqui. Vou ficar de olho aqui pra ver se a praga vai chegar onde eu estou. Menina, sai daí que já tá ocupado. Não cabe duas, não. Não, não cabe nós duas. Vou dar um beijo aqui pro pessoal. Beijo pra vocês. Ih, a praga começou. Cadê todo mundo? Tá todo mundo escondido. Cadê? Cadê? Cadê todo mundo que tava comigo? Aê, achei. Tá dizendo evite tocar no infectado. Vamos infectar todo mundo, gente. Juntos, você transformou, Ju? Sim. Olha ali. Eu não quis ser normal, gente. Não quis ser normal. Isso é uma infectada? Gente, eu tô adorando. Tem muito inscrito jogando aqui com a gente. Tá todo mundo mandando beijo, chat. Beijo pra todos vocês. Cara, a praga tá chegando aqui onde eu tô. Não! Matei, matei um. Não, matei não, né? Infectei um aqui. Opa, que tem alguém aqui. Não, Ju, sou eu! Sou eu! Droga! Fiquei roxa. Ó, tô olhando aqui nos tanques. Ai, corre! Aê, achei o Spock! Achou o Spock também? Achei. Ih, tava todo mundo na mesma sala? Eu tô vendo tudo roxo. Pera aí. Transformou. Vamos então agora catar os outros. São sete que tão faltando. Eu tô roxinha, olha lá. Olha que bonita. Nossa, a praga tá se infestando rápido. Tá se dissipando tudo. Não estou mais sozinha. É a praga, o poder roxo. Opa, que eu achei, gente! Aqui, achei outro! Também achei! Não foge de mim, não! Será que ele foi infectado? Já consegui. Infectei mais um. Tá faltando cinco agora. Tô subindo. Deixa eu ver aqui dentro. Sobe, Mirelle, sobe. Não pode subir aqui? Ué? Aê. Aê, como é que tu subiu, Ju? Ah, agora eu consegui. Falta cinco ainda? Cinco. Ai, gente, isso é difícil. Fala sério. Eu acho que tem um negócio aqui, uma portinha. Deixa eu passar aqui. Ai, meu Deus. Tô procurando pessoal aqui, mas até agora eu não achei nada. Ih, tem muito lugar. É um mapa grande. Olha só! Eu acho que eu tô na área de dormir do submarino. Onde a tripulação fica? Aê! Eu tava bugada. Não, aqui não é nada. O pessoal tomou, adoriu. Sumiu! Não sei se aqui no... No tanque entra? Entra. Entra. Aqui tem alguma coisa? Não. Entra dentro dos armários. É, pois é. Ó, quatro. Alguém já achou alguém. Ai, Deus. Tô bugada. Aí. Ó, tem barril também que tem. Mas a gente tem que subir, né? Lá pra cima. Pois é, sair, né? Só que eu tô tentando achar aqui onde quer. Ó, tem uma outra área aqui, mas o pessoal já foi. Já tem roxinho. Tô subindo. Eu também. Tô tentando aqui. Aí? Aqui não tem ninguém. Aqui também não. Aqui também não. Acho que eu tô conseguindo ver a luz. Não. No fim do túnel, Ju? Ai, meu Deus. Cadê? Ai. Ai, eu caí lá embaixo de volta. Acho que sobe por aqui. Eu sou péssima com essas escadas do Roblox, gente. Tomei. Ah, sempre caio. Achei. 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 Dentro dos bloquinhos. Transformei. Yeah. Solta dois, só. Ah, tem um lugar dentro dos blocos? Esses bloquinhos aqui, sabe? Tratante. Aham. Mas é garoto, hein? Nossa, eu nunca ia procurar ali. Mas foi sem querer. Nossa, você já sabia desse lugar. É, Spock. Não fala não, você é o cara. Ó, dois sobreviveram, gente. Não foi dessa vez que a gente conseguiu. Verdade. Mas a gente foi eficiente como zumbi, é isso que importa, né? Com certeza. Então, vamos então para mais uma partidinha e a gente já volta. Ok. Agora eu quero só ver como é que a gente vai se virar nesta última partida, gente. Ai, meu Deus. E se vocês ainda não deixaram o seu like no vídeo, deixem o seu like. Também passem no canal do pessoal, tanto do Spock quanto da Ju e da Cris. O link está na descrição. E não esqueçam de ativarem as notificações do YouTube, para não perderem nenhuma novidade nos nossos canais, gente. Ó, o mapa escolhido foi o The Lab. Eu lembro muito da Ju e da Cris porque eu uso lá do Mine. Lembra, Ju? Aham. O laboratório. É, gente. Acho que vamos ser cobaias de algum experimento científico. Esse aqui, você aperta esse e abre portas. Olha. E fecha também. Hum, que legal. Vamos lá. Meu Deus. Tá, estou tentando me esconder. Deixa eu ver se eu entro aqui. Entrei. Tá, eu não estou no lugar, assim, dos melhores, mas... Eu também não estou no lugar dos melhores, mas... É o que dá, né? Quem será? Quem será o zumbi da Serena? Fala aqui agora. Ah, estou fora, seu roxinho. Não. Estou escondido. A traga vai chegar em 12 segundos. Olá, pessoal. Cala o caixa. 9, 8... Eu já estou ocupado. Sai dessa caixa. Tem gente. Vou começar. 3, 2, 1... Ai, meu Deus. Você escondeu junto comigo. Tá, não sou eu. Acho que também... Não sou eu. Não, também não sou eu. Deixa eu ver. Não, não sou eu. Tudo de boa, tudo de boa. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver quem que é. Estou dentro aqui de uma folha. Não conta, Ju! Vai que depois a gente vira zumbi. É, eu corro. Eu corro. Corro para não ser... Ó, é aqui, ó. Pokémon Master. Estou vendo ela. É uma menina? É uma menina. De roupa branca com o negócio da Nike. Ai, meu Deus. Já estou escondido já. Tudo. No lugar mega secreto. Já está pegando todo mundo, gente. Fala sério. Eu estou com medo. Cadê todo mundo? Só estou aqui com uma menina. Está todo mundo correndo aqui. Ai, não. Não. Entraram aqui onde eu estou. Tem como espetar também as pessoas. É verdade. Não. Sai, foge. Foge. Eu estou quietinho aqui, ó. Não, eu vou virar roxo. Estou vendo tudo roxo. O roxo está invadindo meu corpo. Não, me saiba onde eu estou. Droga. Pronto, virei zumbi. Me aguardem, gente. Ó, eu estou espectando a mim, a minha... Gente! Me aguardem que eu vou ir atrás de vocês. Ah, peguei a Ju! Peguei a Ju! Eu vi uma menina, ela foi arremessada. Gente, não consigo mais correr. Eu não consigo ver direito. Você achou que ia ficar de plantinha por muito tempo, é? Não, eu morri. Ó, tem eu e mais dois. Eu vi o Spock quando eu estava escondida. Ah, pior que eu vi o Spock saindo, mas não sei pra onde ele foi. Agora eu estou em um lugar muito secreto. Aqui não tem mais ninguém. Estou numa cantina, não tem ninguém. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. E agora? Será que a gente está dentro dessas caixas? Estou cantando. O Spock está bailando na cara da sociedade, isso sim. Estou de boa aqui, estou de boa. Tá, vou para o outro aqui que eu acho que não é. Vamos ver aqui. 11 segundos? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, adroz, ECU, 11, 11, un! E deixe muito like e deixe aí no vídeo da Mi Então é isso, galera Se gostou do vídeo, não se esqueça de mostrar o vídeo pra um amigo Tamo junto, até depois do fim É isso aí, um grande beijo pra vocês Like, favorito sempre Tchau, tchau, beijo, beijo